Meu nome é Miriam, sou formada em pedagogia pela UFSCar. Recentemente desenvolvi um projeto de pesquisa no mestrado, no programa de pós-graduação em educação da UFSCar, no campo da pedagogia hospitalar. Pedagogia hospitalar é um atendimento dentro da perspectiva da educação especial que visa a ação do educador no campo da pedagogia hospitalar dentro do hospital. Então esse atendimento é oferecido para as crianças ou adolescentes que estão em tratamento de saúde e por isso impossibilitados de frequentar a sala de aula regular. Dentro desse campo nós chamamos então as classes hospitalares. A pesquisa que nós desenvolvemos teve como objetivo caracterizar e analisar as produções científicas dentro da pedagogia hospitalar e quais eram os referenciais de educação utilizados dentro desse debate. Nós utilizamos a metodologia de revisão integrativa, que parte das práticas baseadas em evidências, utilizadas no campo da saúde, principalmente nas áreas de enfermagem e medicina. É uma metodologia que visa trazer em sistematização os resultados de pesquisas que já foram publicadas anteriormente e trazendo um panorama mesmo geral do que vem sendo discutido em determinada área da ciência. Como o próprio nome já diz, a revisão integrativa então busca integrar os diferentes conceitos, ideias e referenciais de uma determinada área. No caso nós utilizamos para a área da pedagogia hospitalar e com essa metodologia nós encontramos 26 produções. Essas 26 produções foram analisadas e nós conseguimos evidenciar os resultados em relação ao local de estudo, as metodologias que os pesquisadores mais utilizavam nesses estudos, a região em que elas foram encontradas. Nós também conseguimos traçar um perfil dos sujeitos colaboradores dessas pesquisas e nós fizemos também uma análise do conteúdo de cada uma dessas produções e com essa análise nós chegamos aos resultados de que a maioria dos referenciais eles apresentam três grandes questões dentro da pedagogia hospitalar, que é a necessidade de implementação de mais classes hospitalares, a urgência na formação dos professores para que atuem nesse espaço e a necessidade também de junção entre os campos da saúde e da educação. Nossa conclusão a partir dessa pesquisa e com base nos resultados alcançados é de que enquanto não houver a divulgação desse direito, que está garantido em lei, não pode haver também o reconhecimento da sua importância. Por isso faz-se necessário com que as pesquisas busquem fomentar cada vez mais as discussões nesse sentido, trazendo visibilidade e reconhecimento para a pedagogia hospitalar. Legenda Adriana Zanotto